A 13 de Maio na Tava da Iria, dos Céus aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. A três pastorinhos cercada de luz, visita a Maria, a Mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. E quer penitencia a ela, convida a perdão, não teremos sem mudar de vida. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ves que com modência, com muito pudor, olhai como vestia a Mãe do Senhor. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Amém.